Eu escolhi a música Alvo Mais Que a Neve. É uma mensagem, portanto, intemporal. É uma das grandes promessas de Deus para o homem. Portanto, alertando o homem que não precisa ficar desesperado no momento da angústia, no momento em que se sentir, tem que sentir-se mal. Mas o mais importante é o homem reconhecer o seu pecado e este reconhecimento levá-lo ao arrependimento. Deus é fiel para perdoar os seus pecados. Por isso, Alvo Mais Que a Neve. E, na verdade, ela tem uma mensagem muito profunda. Ela nos leva a exercitarmos a santidade todos os dias. Nós somos aquelas pessoas que procuramos não carregar fardos que não são nossos. Jesus falou que o jugo que ele tem para nós é suave e o fardo que ele tem para nós é leve. Então, esta palavra enquadra-se precisamente neste tema. Alvo Mais Que a Neve representa o dia-a-dia do cristão. Alvo Mais Que a Neve é um tema muito usado em igrejas e é um tema internacional. E sabemos nós que ele fala de pureza. E nós tentamos trazer essa realidade da pureza, da vida cristã com a realidade cotidiana. E baseado principalmente na nossa realidade. Há coisas que nós não precisamos carregar conosco. Há muitas situações, pesos, problemas que nós carregamos e que Jesus já pagou o preço. A Bíblia diz que ele veio para cumprir o plano perfeito de Deus. Ele deu a vida por nós e garantiu-nos a descarga de tudo aquilo que é peso. E o peso também, nessa altura, coloca-se na condição daquela barreira que nos tira, que nos leva para baixo, que nos tira da presença de Deus, que nos carrega para baixo. Ou seja, há muitas palavras em torno deste alvo Mais Que a Neve. A linguagem que nós usamos no clipe é uma coisa muito simples, acima de tudo. E também frisar que é a nossa realidade. Inclusive, existem alguns elementos que ilustram um bocadinho acerca do que a música fala. As crianças, as lâmpadas, aquilo que nos rodeia. Está praticando, exercitando a santidade na nossa mente e nos nossos hábitos do dia a dia. E que Deus abençoe. Pode ser que essa pessoa já não vive, mas o homem teve a ideia que foi inspirado para este hino. Ele foi divinamente inspirado. A verdadeira base de um cristão é a pureza, a inocência de uma criança. É porque Jesus diz que se nós tivermos o coração igual a de criança, de uma criança, só assim poderemos, então, alcançar o céu. A criança é o símbolo de tudo o que é mais sagrado, tudo o que é mais puro. E as crianças, elas têm o amor na veia. Porque não têm escolhas, não têm preferências, mas vivem simplesmente o momento. Segundo a Coríntios 5, 21. Na medida que o Dodô vai cantando, ele vai interagindo com aquela inocência que as crianças têm. Que é a base principal para a salvação de qualquer cristão. E às vezes até melhor a gente ir para o Inário, pegar um tema e interpretar, fazer uma nova repagem. Assim como disse Davi, cantar é um cântico novo. Nem sendo um cântico novo é preciso criar algo. Mas nós podemos ir buscar aquilo que já está escrito e inovar. dar de parabéns também ao Nuno, que trabalhou nesse vídeo maravilhoso, tão espetáculo. Que Deus abençoe e também o irmão Dodô, aquele abraço na paz de Cristo. E que Deus possa abençoar vocês. Que seja um vídeo para a edificação da Igreja de Cristo. E que juntos possamos então fazer grandes e bons trabalhos para a obra do Senhor. Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve serei Alvo mais que a neve Já que a neve Alvo mais que o Senhor Um público É um pouco mais que a neve Temos que viver E um pouco mais que o Senhor